fala galera fala galera olha só pessoal eu acredito que poucos de vocês já veram isso aqui é sempre faço isso e esqueço de filmar hoje vou mostrar pra vocês aqui essa parte mais clara aqui foi onde eu já limpei essa parte clara eu esqueci estava esquecendo agora lembrei já estava na metade ainda tem um balde cheio ali esse balde está desocupado explicar pra você o seguinte isso preto aqui daqui pra cá é só esterco de peixes peixes ornamentais que eu criei aqui em casa essa geladeira que tem mais de ano que não é limpa eu deixo passar bastante tempo para poder acumular só que tem geladeiras que eu tiro antes quando eu vejo que os peixes já estão com dificuldade de respiração com amônia algum tipo de coisa assim aí eu limpo amônia por causa do cocô deles aí eu tiro aí esse esterco eu uso nas minhas plantas vou mostrar pra vocês um balde que eu já recolhi ali e estou deixando decantar olha aqui está decantando aqui o esterco ele vai ceder aí eu pego essa água mais limpa e jogo aqui aí depois o que sobrar daqui vai decantar eu pego o esterco sujo daqui que eu já tirei já a grande maioria e não filmei já aguiu as plantas mas agora não vai dar tempo ainda fazer pra vocês quando decantar que for jogar aqui eu mostro vou dar um pausa no vídeo que é para mostrar as etapas para vocês beleza eu vou mostrar também como é que tira o esterco daqui eu tiro o esterco e com essa mangueira entendeu eu faço a sucção da do esterco e vou recolhendo aqui vou sugando eu sugando de dentro e jogando aqui beleza dá um pausa aqui ok pessoal retornando olha ó meu filho tá me ajudando aqui vou sanfonar aqui para vocês verem como é que tira olha aí se você observar aqui tá vindo tudo o esterco vindo tudo mostra no balde e caindo tudo no balde mostra aqui filhinho sugando todo o esterco muito esterco é só muito muito mesmo chega chega entupia que eu a mangueira aqui filha aqui filha aqui filha a mangueira descendo aí pessoal vê a quantidade de sujeira descendo entupiu aqui a boca do cara olha lá e se o pessoal observar os peixinhos estão em cima tá vendo lá e vindo muita sujeira muito esterco mesmo o balde já tá quase cheio é essa parte aqui é a parte que tem mais esterco aí tem que sair quebrando porque a mangueira entope olha o tanto tá sendo aí ó e aí vamos dar mais uma pausa aqui pessoal e olha só pessoal balde que eu deixei decantando agora pouco vamos jogar aqui vamos jogar aqui se você observar o esterco está todo concentrado no fundo pessoal olha lá essa parte mais escura é o esterco o esterco quer descer olha lá olha a quantidade pessoal é como se fosse um 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 churume de um compostagem entendeu aí que que eu fazer vou guardar esse aqui e vou deixar o outro ali outro balde decantando aí depois só misturar aqui ok vamos dar mais uma pausa aqui beleza pessoal vamos aqui para finalização do vídeo já era limpa ok tiramos aqui tiramos aqui tá aqui filha tiramos aqui olha tanto aí chega mais perto tiramos aqui um balde cheio de estrume do esterco do frango do frango esterco do peixe e se você observar e se você observar olha o tanto olha aí junto com é o esterco junto com com as raízes das plantas que eu deixo eu tenho aqui umas plantas artificiais que eu deixo aí as raízes se decompõem elas caem vão se misturando junto com com o esterco aí o que eu vou fazer vou pegar isso aqui e vou aguar ali umas plantas ali beleza pra vocês dão uma olhada olha só agora sim já posicionei o vaso vou jogar aqui e começar a aguar algumas não são todas mas tem umas que eu que eu priorizo tipo essa aqui essa aqui eu já aguei esse aqui esse que já foi aguado com o primeiro balde que eu tirei antes de eu filmar esse verde é o estrume já já desceu já olha esse bichinho pequenininho aqui já desceu a primeira parte e aí ficou só ainda a parte das raízes ainda vira uma uma cobertura morta beleza aguei esse aqui pezinho jabuticaba e o sutra aqui agora vamos encher aqui vocês dão uma olhada aí pega aqui vem aqui assim filma dentro aí filma dentro aí olha a grossura aí aí vamos agora aqui uma trifase uma cobertura entre fase vamos aguar aqui a o abil vamos lá para esse filho siga-me siga-me esse pezinho de manga eu plantei ele agora é uma manga diferente foi doação de um inscrito aí Sidney de Londrina olha aqui olha aqui beleza pessoal então vamos finalizar o vídeo aqui com com essas plantas aí é uma ideia viu aproveita aí o esterco do peixe para ir já aguando usando como estrume beleza valeu galera então vamos lá vamos lá vamos lá galera